Música Presidente Sessante, Câmara de Comércio e Indústria do Timor-Leste oficialmente entrega o NACNAR para o presidente eleito, Jorge Emanuel de Areuso Serrano. A fã eleito nos simu posse enudar o presidente Câmara de Comércio e Indústria do Timor-Leste e o Congresso de CITL e o DALHAT e o Semana Kotuk. Terça semana, CITL realiza a cerimônia de hand-over com o presidente Sessante, Oscar Lima, com o presidente Fon, Jorge Emanuel de Areuso Serrano. A fã eleito nos confiança. A fã eleito, 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 Jorge Serrano, a fã eleito nos confiança. Câmara de Comércio Câmara de Comércio a fã eleito, o Fã eleito nafã. E o Cê tem que dedicar atenção para os rádios e as empresas. E tem organização que é importante, devemos representar e temos o dia. Presidente CCI-TELI, Jorge Emanuel de Araújo Serrano, promete durante o mandato se atualiza CCI. Tua realidade necessidade agora não. Não se ralou a cair, sai centro de negócio do BMJ, não se ralou o negócio do Timor-Leste. E a Câmara Comércio tem os problemas de posição. Contribuição é importante. A posição é, o local está a tomar resistência. A posição é a estrutura, o território do Campo de Araújo. E não é algo que lhe vou apresentar. Por isso, o serviço é o objetivo de sua caracterização. Para o todo o mundo, vamos abrir a pessoa, ter confiança e convida, essas coisas são seis em seis meses. O serviço tem a capacidade, a vontade, ou seja, o presidente não tem apoio. Não é isso, 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 não é isso. O senhor Oscar, 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 o diretor-executivo, a oportunidade, a responsabilidade, se você tem que se cuidar você pode ter que cuidar se você tem que se continuar você pode ser fácil você não gerar interesses não gerar conflitos você não é muito mais interesses então é nacional e político é importante é o país que desenvolve O que é isso? Atos Ida, 5-0 Resin Ida, no Lorenzo de Oliveira, retan votos Atos Ida Sia. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Jemen.